Correu notícia que um gaúcho Ficou redomão E este gaúcho Dono do pingo Desafiava Qualquer peão Dava o tordilho Negro de presente Pra quem montasse Sem cair no chão E eu fui criado Na linda de campo Não acredito Em assombração Fui na estância Topar o desafio Correu boato Na população Foi num domingo Clareava o dia Puxei o pingo E o povo reuniu Joguei os trastes No lombo do taura Murchou a orelha Teve um arrepio Botei a ponta Da bota no estribo Alguns gaiado Por perto sorriu Ainda disse Comigo era oito Que bolhou a perna Montou e caiu Saltei no lombo E gritei pro povo Este será o último desafio Tornilho Tornilho negro Vela invernada Comprar o vela Fizeram um caixão A minha alma Estava encomendada A meia noite Mais de mil pessoas Desistiu da busca Desacursoada Daqui a pouco Ouvir um tropel Olhar o campo Noite iluarada Eu vinha vindo No Tornilho negro Feliz saboreando A marcha tranteada Olhei a perna Na frente do povo Deixei as redes Arrastar no capim Lavado em suor O Tornilho negro Ficou pastando Em roda de mim Tinha uma prenda No meio do povo Muito gaúcha E eu falei assim Venha provar A marcha do Tornilho Faça um favor E monte de cilim Andou no pingo Mais de meia hora Deu-me uma rosa Lá do seu jardim Levei pra casa O meu Tornilho negro Mais uma história Que chega no fim